Mais oportunidades para quem quiser cursar medicina. Foram autorizadas 176 novas vagas para o curso de medicina. Serão 40 para Santa Catarina, 56 para Tocantins e outras 80 vagas para Lagoas. Nós conversamos hoje pela internet com o vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina, Antônio Adrioli. Ele falou sobre as novas vagas autorizadas para a instituição e como o programa contribui para o desenvolvimento da rede pública de saúde na região. São 40 vagas que nós iniciaremos no segundo semestre de 2015. Teremos mais 40 vagas em 2017, mas em primeiro momento iniciaremos então com as 40 vagas. A importância do curso de medicina em Chapecó é decisiva para o desenvolvimento do sistema de saúde pública, tendo em vista que nós seremos o primeiro curso de medicina público do oeste catarinense.